Olha, se for das mulheres alemães, eu sei que as mulheres alemães são um pouco mais fechadas em relação ao contato imediato, talvez porque a gente vem de outro lugar e tudo. Mas assim, eu vou dizer pela minha experiência, porque a minha experiência sempre foi muito boa, a minha experiência com as mulheres alemães, inclusive antes de eu começar a trabalhar dentro da missão, o meu contato era normalmente com as alemães. Então, assim, eu sempre tive um grupo de mulheres alemães, onde nós íamos para restaurantes porque tínhamos os filhos pequenos. Então, assim, nós sempre nos encontrávamos uma vez no mês, no mínimo, assim, para nós conversarmos sobre os nossos filhos, porque eu vejo, assim, esse lado delas, assim, de identificação com os filhos, tão importante que elas se agrupam nelas, chegam para falar sobre os filhos da idade até, eu vou dizer, até assim, a quarta série aqui na Bahia. Mas eu, particularmente, nunca tive problemas, assim, de rejeição ou algo parecido. Mas elas costumam ser fechadas. Mas o que que você fez como estratégia para conseguir que elas não fossem tão fechadas com você? Teve alguma estratégia? Teve alguma coisa que você disse? Intencionalmente, olha, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo, que pode ajudar com que eu me aproxine. Teve algo racional, ou algo que Deus foi te inspirando a como agir, ou não? Foi muito espontântico. Não, não, eu sou muito, assim, eu sou uma pessoa muito carismática. E, embora, às vezes, não pareça, mas eu sou uma pessoa bem carismática, brinco bastante, assim. Aqui mesmo, na minha rua, eu tenho contato com quase todos os vizinhos, eu digo, assim, porque são os próximos, né? Que moram bem próximos. Então, assim, tenho uma vizinha aqui também, já é do meu contato desde meus filhos, nossos filhos pequenos. Então, assim, eu não precisei, assim, deixar de ser a Thelme, né? Para poder, assim, fazer integração com elas. Eu sempre não tive esse problema, eu tive que mudar alguma característica da minha vida, ou por eu ser estrangeira, eu não precisei mudar, assim, para ter esse relacionamento com elas. Inclusive, esse relacionamento, ele até, assim, porque acaba, assim, um pouco, assim, as pessoas se afastando, no sentido, quando nós começamos a falar sobre Jesus, porque é um bloqueio aqui, né? Aqui, a maioria, a maior parte, elas são católicas, e a porcentagem vem grande, são católicas, e elas têm um sistema, né, assim, de aprendizado ali dentro da forma que elas entendem o que é Jesus, o que é religião. Então, assim, nesse lado, realmente, assim, foi, assim, talvez houve um pouquinho uma quebra desse relacionamento, porque eu sempre, quando eu fui descobrindo as coisas que Deus foi usando a minha vida para fazer missão, então, eu me abria muito fácil, né, para falar sobre Jesus. E até hoje, quando eu encontro uma, até dentista, a minha dentista, e quando ela pergunta, como está na igreja? E você está bem? Algo assim.